Música Quando eu conheci essa região e me encantei com a beleza dela, fui tentar saber o que a gente podia fazer aqui que fosse um pouco diferente, que não fosse plantar feijão, milho, coisas que a agricultura tradicional da região já cultiva. E analisando um pouco as características da região, climáticas, de solo, proximidade com o mar, tudo isso, eu identifiquei nessa região uma similaridade com a região da Provence, na França. Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer estudos de solo, para ver como a gente poderia adaptar o solo daqui às necessidades da planta. Então eu estudei um pouquinho a respeito disso. Então foi que eu montei a destilaria aqui no lavandário e começamos a fazer a extração do óleo. Com a extração do óleo, eu contratei uma engenheira química que começou a fazer o desenvolvimento de alguns produtos usando esse óleo. E formulações a gente poderia encontrar para disponibilizar no mercado. De repente eu descobri que havia um fascínio pela lavanda, havia um encantamento, uma memória afetiva das pessoas, ou porque tinha uma avó que cultivava um pezinho de lavanda, ou porque a mãe usava uma colônia de lavanda. Enfim, então existia todo um lado emocional, afetivo ligado ao uso da lavanda. Hoje nós temos mais de 100 produtos e tem diferença entre colônia, sabonetes, cremes. E com isso a gente tenta criar um mercado para o produto lavanda como um todo.